É um jogo para homens, é um jogo que temos que estar unidos, que tem que haver um espírito de grupo muito grande, um espírito de equipa muito forte. Sabemos que o Vitória tem uma boa equipa, muito bem orientada, está a fazer um excelente campeonato, mas nós temos a nossa convicção e as nossas ideias e estamos convictos que vai ser difícil, isso seguramente, mas que vamos lutar para ganhar com toda a nossa força, com toda a nossa energia, com toda a nossa união. É verdade que a equipa tem sofrido muitos golos, mas também tem marcado muitos e consegue dar muitas vezes a volta ao resultado, por isso isso também são bons indicadores. Obviamente que nós planeamos o jogo e na nossa cabeça está não sofrer golos e marcar pelo menos um. E temos convictos que isso poderá acontecer. Trabalhámos muito bem esta semana, a equipa está com bom ânimo, com bom espírito, acredita muito e vamos lutar até o fim. E este jogo é fundamental para nós continuarmos a sonhar e acreditar que é possível chegar ao terceiro lugar. E obviamente que estes jogos são especiais para toda a gente e para nós também, não vamos fugir a isso, que são derbys, ainda por cima da região, que é um derby que tem um impacto incrível, ainda mais, obviamente que nós queremos ganhar, queremos mostrar que somos melhores, queremos mostrar que queremos andar lá em cima e não olhar para baixo, obviamente que sim, isso é uma coisa que nós não podemos fugir, mas com toda a humildade. Obrigado.